Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, eu coloco lá no Facebook as minhas plantas, né? Minhas rosas do deserto, minhas suculenta e eu tô recebendo muito pedido das meninas pra mim fazer um vídeo, né? Pra mostrar como é que eu faço pra tá germinando as minhas sementes de rosas do deserto. E hoje como eu comprei nenhuma semente e vou plantar elas no caso, né? Eu quero tá fazendo junto com vocês. Porque as meninas tão pedindo pra mim. Essa semente não é das minhas plantas aqui de casa, sementes eu comprei, veio de fora. Eu ainda nem abri, quero abrir aqui junto com vocês, vocês podem ver que tá lacrado. E aí vamos ver a cara delas. Ó, bem embalado, né? Olha, só foram 50 sementes, tá? Que eu comprei. Olha aqui, gente. A cara das sementes tá muito bonita. Parece que são sementes novas. Parece que não são sementes novas. Então, há muita chance, né, delas germinarem. Olha isso. É 50 não, né? Esse aqui eu comprei 30 sementes. Mas é que tem umas aqui, xoxo, ó. Esse aqui não vai germinar. Nunca deixa de vir algum, né, gente? Mas então tá. Só por que eu tô fazendo esses vídeos pra vocês? Porque é o seguinte, tem pessoas que colocam tanto obstáculo, gente, tanta dificuldade pra plantar a rosa do deserto, que tem muitas pessoas que ficam até com medo de pegar numa semente. Tem pessoas que têm medo de pegar numa mundo de rosa, porque acham que a rosa do deserto é uma coisa de outro mundo. Mas não é não, gente. Ela é muito simples. Vocês vão ver como vai ser simples pra gente germinar, fazer germinar essa semente aqui, ó. Vocês vão ver só a simplicidade disso. Elas são 50 sementes, sim, ó. Aqui, ó. 50. Então, vamos lá? Pra fazer, pra germinar elas, a gente fala, ah, eu germino a semente da rosa no papel toalha. Outros, ah, eu germino o algodão, né, e tanta coisa, né? Eu germino ela dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Vão precisar de uma vasilha. Fica um vaso, né? Ele tá furado ali, ó. O importante é que ele esteja bem furado, pra ter uma drenagem bem legal. Pra não ter retenção de água aqui, ó. Viu? Eu vou colocar um pouco de areia. A areia de construção, essa areia aqui, é só mesmo pra dar um peso no vaso, viu, gente? Olha, eu tô achando pouco. Eu vou pegar mais um pouco aqui pra pôr. Mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? Só pra dar, né, uma altura no vaso e também dar peso, não ficar muito leve. Agora, esse substrato aqui, amados. Olha, esse substrato, eu comprei ele numa casa de veterinária que tem aqui perto da minha casa aqui. É um substrato simples. Ele é bem baratinho, simples, simprão de tudo. Eu uso ele pra germinar todas as sementes. Tanto de hortaliice, quanto rosa do deserto, cacto, suculentas, tudo eu germino com ele. Vai ter um mato nascendo aqui dentro, ó. Olha aqui como é que ele é, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Eu vou apoiar um pouco aqui. Mais ou menos, assim, uns dois dedos, tá? Olha aqui, gente. Ficando assim, ó. Viu? Aí, aqui, eu venho com as sementes. E vou colocando elas, assim. Faz que ficaram muito juntos, que é bom separar, viu? Aqui é água, viu, gente? Eu coloquei no borrifador. Aí, lá, vamos borrifar bem. Olha aí como é que tá, gente, ó. Eu não coloco nada aqui em cima pra dar peso nelas, não, tá? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar ela num lugar onde ela pega pelo menos três horas de sol da manhã, tá? Menos que isso, não, gente. Tem que ser pelo menos três horas. Três, quatro horas do sol da manhã. Ela pode ficar de dez, seis, dez, sete, seis, né? Porque aqui, pra mim, o sol nasce cedo. Cinco e meio tá nascendo, seis horas, né? Seis, sete, oito, até dez. Ela, lá no lugar onde eu coloco, vou colocar ela, ela fica mais ou menos até às dez mesmo, pegando o sol, viu, da manhã. Aí, depois, já é a claridade, né? E a sombra, porque tem a árvore que vai, o sol vai esconder atrás da árvore e vem a sombra e a claridade, tá? Então, vocês fazem isso também, que eu vou explicar de vocês, viu? E outra coisa que eu quero dizer pra vocês, sempre molhar, tá? Quando tá chovendo, lógico, como ela fica lá no tempo, eu não vou molhar ela. Mas o dia que não chove, eu molho de manhã, ali, quando eu vejo, eu molho de manhã, quando eu levanto. Aí, quando eu vejo que ela já pegou a sombra, que o sol não vai mais bater nela, eu vou lá e molho de novo. Aí, quando é de tarde, eu molho de novo. Então, mantenha elas sempre molhadas, que isso vai fazer a vantagem da germinação, tá? Eu vou colocar ela lá, olha, mostrar pra vocês aqui. Hoje é dia 13, ó, marquei com a aneta, 13 de novembro de 2021, né? Daqui 30 dias, eu vou mostrar pra vocês como que vai tá a minha semente, as nossas sementes. Olha aqui, vocês vão ver como é que vai tá isso aqui, tá? Viu a simplicidade? Não tem segredo nenhum, tem medo não, tá? Pode pegar nelas, não tem esse negócio de, ah, porque tem que, é, é, esterilizar, não sei o que, mas não sei o que, cobrir com papel sulfil, não, não precisa nada disso. Põe lá no templo, aí deixa ela pegar as 4 horas de sol da manhã. Se vir chuva, deixa elas pegarem, não tem problema. A não ser que chova muito, aí vocês, é, protege ela, viu? Porque se chover demais também, né, tudo de baseadamente demais estraga, não é verdade? E elas são bebês, né? Então, aí eu vou trazer depois pra vocês verem como é que elas vão estar, tá? Até o dia 13 de dezembro. Tchau! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Afinal, já passou um mês, né? Eu tenho que fazer essa pergunta de novo. Amados, é, olha aqui como que tá a nossas, a nossas buchudas. Olha, que lindeza, gente. Já se passaram, hoje, ó, é exatamente, ó, 13, nós colocou, eu nem arranquei, nós colocou dia 13 de novembro, né? Hoje é exatamente 13 de dezembro. Olha, eu não marquei não, mas hoje é uma segunda-feira, 13 de dezembro. Já se passaram 30 dias e elas estão assim. Linda, maravilhosa, como vocês podem ver, tá? Aí, agora a gente pega, vou tirar elas daqui e fazer um transplante por, por... Eu quero fazer um transplante delas direto já pro pote 11. Mas, os meus potes acabaram. Eu vou ter que fazer pedido, né, pra eles... Quando chegar, eu vou fazer o transplante. E... Eu não sei se eu faço pedido agora, se eu demoro um pouquinho mais. Mas, é, se eu resolver, se for demorar muito pra chegar, eu vou ver com o rapaz, né, que fornece pra mim os potinhos. Se demorar muito pra chegar, eu vou colocar elas no copinho descartável mesmo. Mas, depois eu passo ela pro copotinho 11. Eu vou tirar uma aqui, se vocês quiserem saber como é que faz o transplante. Porque tem gente que perguntou pra mim. Ah, e agora como é que eu faço pra tirar ela daqui? Se vocês quiserem saber, eu trago, né, um vídeo mostrando fazer o transplante. Tá? Eu vou tirar uma muda aqui, gente. Pra vocês verem como que ela tá linda. Como que ela tá linda, 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 linda. Tá? A única coisa que a gente tem que ter um cuidado aqui na hora do transplante, né? Gente. Olha isso aqui com 30 dias. Olha isso com 30 dias. Plantado direto no substrato. Fica na chuva, no sol, no tempo. Olha isso. Precisou de nada de papel, toalha, nem algodão, nem o seu filme. Nada, nada. Né? Vocês viram lá. Então tá. Espero que vocês tenham gostado, gente. Vou deixar ela aqui e depois eu vou colocar ela no vasinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aula de hoje, gostado da dica. Se essa dica foi eficiente pra você, serviu pra você, pode servir pra mais pessoas. Então, eu falo o seguinte. Compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais aí de vocês. Tá? Se inscreva aqui no nosso canal também. E assim vocês vão estar nos ajudando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam com Deus, tá? Ah, e não se esqueçam. Se vocês quiserem o vídeo do transplante delas, vocês vão ter que falar pra mim. Tá bom? Que eu trago pra vocês. Ficam com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau. Tchau.